Alexandre Garcia, o que faz um ano eleitoral? O que faz um ano eleitoral? No ano eleitoral tem o lofotes, tem a constatação de que cada família de eleitores tem alguém aposentado e como os partidos governistas também têm candidatos neste ano eleitoral. Foi um afrouxamento geral nos freios do governo. Até o PT liberou a bancada para evitar um estouro da boiada. Foram dois arrombamentos, como o Renato e a Renata mostraram. O do percentual acima do limite do governo e o fim do fator previdenciário a partir do ano que vem. O cálculo com esse fator existe desde 1999. Já economizou mais de 10 bilhões para a Previdência. O fator procura inibir aposentadorias precoces. O cálculo leva em conta a idade, o tempo de contribuição, a expectativa de vida e 80% da média dos maiores salários desde 1994. E é aplicado quando o assalariado se aposenta aos 35 anos de contribuição para homens e aos 30 para mulheres, antes da idade de 65 para homens e 60 para mulheres. A derrubada foi de 323 votos contra 80. Agora vai para o Senado, onde também é ano eleitoral. Depois, para a sanção ou veto do presidente Lula em ano eleitoral.